Ações Helenos e Helenas, tudo bem com vocês? É isso aí galera, é boa vitória ontem no jogo, uma boa vitória, uma boa virada e o Botafogo dá mais um salto na tabela, mais uma respirada em busca do nosso grande objetivo que é, a princípio, permanecer na primeira divisão para que a gente possa ter um final de ano tranquilo e principalmente para que a gente possa preparar o terreno para que o projeto que foi desenvolvido pela Ernest Yang seja executado da maneira que a gente espera a permanência na primeira divisão, todo mundo sabe, a gente repete isso sempre que é possível é uma condição sine qua non para que a gente consiga, para que o projeto possa ser implementado no Botafogo e pegando esse gancho, o Mufa Regi deu duas entrevistas para o Globo.com, em que na entrevista de hoje inclusive ele fala sobre o projeto e qual é a posição do clube com relação ao projeto na minha visão, não há grandes novidades, há realmente algumas questões, algumas minúcias, digamos assim que não são esclarecidas, que não foram esclarecidas, não foram esclarecidas por ninguém, na verdade e eu acredito que elas estejam mais no campo das tecnicalidades do que necessariamente no campo das coisas mais importantes que foram discutidas, que tem sido, na verdade, discutidas e que tem sido divulgadas na minha opinião, a entrevista, ela é feita meio que terminando ou fechando, na verdade, um triângulo a primeira entrevista, a primeira informação que foi dada, foi feita, a entrevista foi feita com o Alex Rangel da Ernest Young, no momento em que o anúncio, que o acordo com o Botafogo estava bem encaminhado quando a diretoria, o conselho diretor do Botafogo deu o ok a segunda foi quando os irmãos Moreira Salles, se não me engano, não sei se foi agora o Walter ou o João que se manifestaram para falar a respeito do que havia sido a participação deles e que naquele momento a participação deles se encerrava, que era basicamente entregar o projeto para o Botafogo eles encomendaram o projeto, eles bancaram, na verdade, o estudo que foi feito no Botafogo mas a partir do momento que o projeto foi entregue ao Botafogo eles não tem mais nenhuma relação eles inclusive podem vir ou não a ser um dos investidores que tomariam parte, no caso do projeto então, inclusive, a gente vem dando o nome ao projeto, inclusive, como o projeto da Ernest Young porque, de fato, é isso, o projeto, caso ele seja executado, ele vai ser todo amparado, digamos assim pelo estudo feito por eles, certo? e também tem um escritório de advocacia, muito importante aqui no Rio de Janeiro que vai dar todo o suporte jurídico para que tudo seja feito a contento e a terceira parte, na verdade, que faltava era o Botafogo dizer até que ponto que o clube está disposto a colaborar na minha opinião, o Mufarregi, ele simplesmente foi protocolar ele falou aquilo que todo mundo já sabe e ele falou aquilo que todo mundo espera que ele diga o Botafogo não vai criar empecilho para que o projeto seja executado talvez o único empecilho que o Botafogo pode criar é não permanecer na primeira divisão então, por isso que é desesperador o fato de sabermos que o clube hoje não tem como arcar com salários digamos assim, até o final do ano a não ser que sócios ou a não ser que torcedores abastados do Botafogo contribuam ou então que a torcida finalmente entenda que se ela não aderir em peso ao sócio torcedor a tarefa vai ser cada vez mais difícil, certo? então, o que que eu tomo da entrevista do Mufarregi? a entrevista do Mufarregi, ela tem alguns detalhes como a questão da sessão do estádio a sessão do aparelho Newton Santos eu não veria com muito alarde aquilo que o Mufarregi falou até porque o Newton Santos, ele está hoje cedido para a companhia Botafogo e foi ela que participou da licitação então, logo, ela não pode simplesmente repassar o estádio para uma outra CNPJ a não ser que seja feito um contrato de sessão uma sublocação algo que já é muito parecido com o que é feito para os adversários que jogam lá ou então, o que é feito também quando havia, né? o que era feito, né? quando havia shows lá no Newton Santos então, galera para a gente analisar friamente na minha opinião a entrevista do Mufarregi ela faz parte, certo? de um triângulo de entrevistas em que pessoas fundamentais pessoas importantes que estão envolvidas com o projeto da Ernest Young que vai ser implementado no Botafogo se pronunciam então, a gente conseguiu ouvir três lados desse processo e é importante, tá? para você, torcedor para nós, torcedores do Botafogo entendermos o seguinte o momento do Botafogo é um momento de todo mundo abraçar o clube e todo mundo entender que a permanência do Botafogo na primeira divisão significa um divisor de águas na história do clube se todo mundo entender isso e todo mundo que puder aderir ao sócio torcedor a gente vai ter um final de ano muito bacana e um 2020 muito melhor do que 2019 tem sido para a gente e talvez muito melhor do que os últimos 40 anos tem sido para a torcida do Botafogo valeu galera um grande abraço e hoje não se esqueçam, né? a gente tem o BNA certo? Botafogo no ar mais tarde 9h15 com a melhor resenha alvinegra de toda a internet e com a participação com a melhor participação da melhor galera do chat de toda a internet também não percam 9h15 hoje e você já fez o seu sócio torcedor? se não fez ainda faça meu amigo Botafogo hoje está nas suas mãos valeu? grande abraço helenos e helenas até a próxima